Todas as pessoas que eu conheço que conseguem reduzir o tempo de estudos e lembram de tudo depois, fazem essas três coisas. Olá, eu sou Marta Figueiredo, sou professora e especialista em aprendizagem de alta performance e nesse vídeo você vai descobrir as três coisas que todas as pessoas que eu conheço que conseguem reduzir tempo de estudo, a atingir eficiência, alta performance nos estudos, costumam fazer todas as vezes que se planejam para estudar. A primeira delas é, fazem pausas. Você precisa saber que para ter uma aprendizagem, para que você consiga colocar na sua memória, esculpir as informações que você precisa, tanto no curto prazo quanto no longo prazo, o seu cérebro precisa trabalhar no modo focado e no modo difuso. Significa dizer, portanto, que você precisa, dentro da sua zona de foco, digamos que esse tempo seja 30, 40, 50 minutos, se você está com a concentração mais frouxa, vai te dedicar 15 minutos, 10 minutos. Se você já está com a sua concentração inabalável, se você já tem sua concentração desenvolvida, isso pode levar 90 minutos, 80 minutos, 60 minutos. Após esse período de zona de foco, obrigatoriamente você precisa entrar em modo preguiça ou modo difuso, ou seja, realizar uma pausa, que neste momento você não vai receber mais nenhuma informação e é o momento exato de consolidar aquela informação entre um bloco de estudos ou outro. Se você não realiza vários blocos de estudos, você precisa consolidar através de estratégias de consolidação. E são essas estratégias que vão fazer com que você consolide essa informação no seu cérebro. Inclusive, eu faço para você o convite, se você precisa desenvolver sua concentração, eu vou falar sobre estratégia de concentração e como você pode aprender mais rápido e melhor no workshop Massa Cérebro, que vão acontecer por três noites. Basta se inscrever no link que está aqui logo abaixo e você vai receber o convite de participação gratuita no seu e-mail ou no grupo de WhatsApp. Inclusive, eu conheço muita gente que sente culpa quando faz pausa. E você precisa ter a consciência, isso é comprovado pela neurociência, que quanto mais tarefas mentais você realiza durante o dia, mais pausas você precisa fazer. Quando você não realiza as pausas suficientes, você consegue. Quando você não realiza as pausas suficientes, você gera a exaustão. E quando você gera a exaustão, você tem muito menor retenção e abstração do conteúdo. Fica naquele modo balde furado, que você recebe várias e várias informações por horas e horas a fio, mas elas saem como se tivesse realmente um balde furado. Nada fica por ali por muito tempo. A segunda coisa, todas as pessoas analisam os erros. Olham para os erros como um processo amistoso que vai consolidar aquela informação também. Parece uma coisa simples ou uma coisa óbvia, só que muita gente não gosta de errar. Talvez você se identifique. Ou as pessoas evitam realizar provas, simulados, ou situações que vão testar o conhecimento também com medo de errar. A maioria dos adultos que eu conheço tem medo de errar, se comparam com outras pessoas, evitam estar aprendendo coisas novas, porque simplesmente não querem errar. E isso é praticamente impossível. As pessoas que conseguem ter alta performance na aprendizagem, percebem que o erro faz parte do processo e começam a avaliar esses erros. É nesse momento, quando você olha o erro, quando você avalia o erro, quando você analisa em que relação, em que instante, em que situação você está errando, você começa a aprender através do erro, por meio do erro, dentro de um processo, e não errar mais. É importante autorizar o adulto à possibilidade de errar. Imagine sempre o seguinte, se você encontra um bebê pela primeira vez, que tem um ano ou menos de um ano, e está tentando caminhar, você já foi um bebê. Mas como adulto da história, o que você falaria para esse bebê? Você diria palavras de incentivo? Vai, você consegue? Ou você brigaria com esse bebê, dizendo que ele não poderia mais cair, ou não poderia mais errar na tentativa de aprender a caminhar? Por que que para esse bebê, por que que para uma criança é autorizado o erro, e para um adulto não mais? Só porque ficou maior? Imagine que quando você está sendo exposto a um conhecimento novo, é exatamente a mesma possibilidade, é exatamente a mesma situação que acontece com o bebê. Para um bebê, caminhar é uma coisa nova. Para você, de repente, um assunto novo, um instrumento musical, um novo idioma, uma disciplina nova na graduação, é também novidade para você. Você está recebendo essa informação pela primeira vez na sua vida. Consequentemente, dê a você mesmo o direito de errar, e comece a analisar os seus erros. É assim que você vai aprender. Você aprende com e através do erro. E a terceira coisa é a constância. Constância, sim, se desenvolve, se aprende, e a partir da constância você ganha a disciplina, e a disciplina que vai gerar motivação e estímulo para manter firme nos estudos. Muita gente deixa de estudar durante a semana pequenos blocos para realizar um grande volume de estudos no sábado, no domingo ou na sexta-feira. E isso faz com que você esteja distante da constância. Primeiro você precisa pensar em repetir, em retornar esse hábito, colocar esse hábito associado a algo simples, leve e prazeroso, porque sim, o processo de aprendizagem precisa ser simples, leve e prazeroso. Se não for, desconfio que você realmente está aprendendo. E nesse passo a passo, pouco a pouco, você vai mantendo o ritmo. Primeiro, constância. Depois, volume. Não adianta você, se nunca, por exemplo, correr uma maratona, decidir treinar 40 km, 20 km amanhã, se você nunca fez isso. Isso vai fazer com que você se distancie, isso vai fazer com que você procrastine o desejo de ser constante. Qual é a lógica? Que você amanhã caminha em 10 minutos, depois que você corra 20 minutos, e você vai progredindo dia após dia. Esse progresso diário faz com que você mantenha a constância. Então, primeiro, repetição diária. Primeiro, ritmo. Depois, volume. Não vai adiantar nada você tentar estudar 4 horas, 5 horas, uma vez por semana, ou duas vezes, só somente no final de semana, quando você, de repente, tem mais tempo de folga. É muito mais eficiente você estudar 30, 40 minutos, um pouquinho só, todos os dias, ou 15 minutos, porque você está falando pro seu cérebro que você é capaz de repetir aquela ação cotidiana, do que você fazer de uma vez só. Imagine que é como o hábito de escovar os dentes. Você faz todos os dias, mesmo que um dia você capriche na escovação, e no outro dia você não escove tão bem assim. Isso vai fazer com que você diariamente esteja em contato com essa ação. A ação de escovar os dentes. Para os estudos, a mesma coisa. É esse contato diário que vai fazer com que você comece a sentir prazer e seja leve. Afinal de contas, 5 minutinhos você tem pra resolver uma questão. E é melhor que você resolva uma questão hoje e amanhã, antes de duas horas, do que você não faça nada hoje e perca a constância. A constância, sim, se desenvolve. E você pode aprender, sim, como desenvolver a constância, por meio de vários vídeos, por meio de vários conteúdos que eu distribuo por aqui nesse canal, e também no workshop gratuito ou fazendo parte da turma Master Cérebro. Nesse vídeo de hoje, você identificou quais são as três coisas que todas as pessoas que conseguem estudar em menos tempo e têm os melhores resultados, fazem. São apenas três coisas de várias outras, muito simples, que você pode começar a praticar. Porque você consegue, sim. Você pode ter um cérebro capaz de aprender o que você quiser. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo de grande valor por aqui. E lembra, você pode, sim, ser um Master Cérebro.